. Foi isso que eu falei para sone. Fala commenta. Fala de Bar prize. Fala de Bar co spread, eu falo de Bar flush, meu. Fala de Aí pegou, pegou, né, eu tava usando os pneus Aí pegou lá Aí, 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 aí Aí o que, desgraça? Aí eu Eu peguei o carro com ele Fala logo, cara Fala, desgraça Eu não dou como falar, não Então fala Pra tirar os pneus Aí ficou na moto Aí vem atrás de mim